Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está inscrito aqui no nosso canal, ainda não, corre lá, se inscreva, ativa o sininho e deixa seu like. Vai aquele like espertíssimo que ajuda demais na divulgação do vídeo. Aproveita também e já me segue lá no Instagram, gente, arroba mamachultze. E se quiser, já vai lá e segue meu brechó também, arroba mamachopebrechó e fique por dentro de tudo. Gente, hoje eu estou muito, muito, muito animado. O vídeo é muito legal, é vídeo de compras. Eu vejo todo mundo fazendo vídeo de compras, eu falei, eu vou fazer também. Aí eu juntei tudo que eu comprei agora no mês de setembro e vou mostrar aqui para vocês quais foram as minhas comprinhas de setembro. Eu vou começar, gente, porque eu comprei coisa para mim, coisa para minha casa. Então eu vou começar mostrando as coisas que eu comprei para mim e me apaixonei por essa roupa de cama de Flamingos. É que já está no meu travesseiro, gente. Mas eu comprei o lençol do Flamingos e três fronhas, porque eu tenho três travesseiros aqui. Na verdade eu tenho seis, mas aí eu botei três na frente do novo. E aí no de trás a gente põe as coisinhas velhas, gente, para esconder. Então eu comprei essa fronha linda e maravilhosa e o lençolzinho para combinar. As fronhas foi R$3,90 cada uma, tá? E o lençol, a minha cama é king size, foi R$39,90. Gente, lá tem os preços muito bons. Olha a minha casa, eu adoro uma mesa arrumada e me apaixonei por esse prato maravilhoso. Olha isso, gente. Não é a cara da riqueza? Gente, R$9,90 cada prato. Aí eu comprei quatro pratinhos desse para a minha casinha. Comprei também, essa aqui não foi na Veste Casa não. Essa aqui foi numa loja que fica ali do lado, na pirueta. Eu comprei seis joguinhos desse copo aqui, um joguinho de seis copos, dessas tacinhas riquíssimas. As tacinhas foram R$39,90 e o prato, né, eu já falei R$9,90 cada um. Deu trinta e poucos, quatro pratos, mais a tacinha. E aí eu comprei umas coisinhas para a minha casa, gente, porque a minha casa também merece, né? Bom, gente, agora o resto é tudo produtinhos para mim, tá? Eu comecei, meio que sem saber, a fazer uma transição capilar. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, tá, gente? Porque eu parei de fazer progressiva já tem quase dois anos, se eu não me engano. Já faz muito tempo que eu não faço progressiva, gente. É, a última progressiva que eu fiz foi aquela de chuveiro que não presta. Não fez diferença nenhuma no cabelo, mas enfim. É, não deixa de ser uma progressiva. Na verdade, não me preocupava muito em fazer nada no cabelo, eu só parei de fazer progressiva. Eu faço escova, faço chapinha, mas assim, se tiver que sair com cabelo natural, eu saio, não sou muito encanada. Mas aí eu fico vendo o YouTube e essas cacheadas lindas e maravilhosas, jogando aqueles cachos na nossa cara, com aquelas finalizações incríveis. E aí eu falei, eu quero finalizar meu cabelo também, gente. Vou amassar e vou passar negocinho, ó. Meu cabelo tá o natural hoje, tá? E aí eu fui, corri na perfumaria pra comprar uns produtinhos. Aí eu tava atrás, gente, disso aqui. Dessa bendita gelatina, porque eu vi um vídeo aqui no YouTube da moça que finalizava o cabelo com gelatina. E eu achando que era gelatina de comer, né? Fui assistir o vídeo e falei, eu quero saber o que que é isso. E aí descobri que era um produto da Salon Line, ó, gelatina, que essa daqui na verdade a gente usa pra misturar. Eu achei que passava pura mesmo, já queria pegar e tacar no cabelo. Eu comprei essa gelatina e como é que fala que a gente precisa de um creme pra pentear junto, eu comprei esse creme pra pentear aqui, SOS Cachos, de coco da Salon Line também. A curvatura do meu fio, gente, é... Deixa eu até olhar aqui, deixa eu ver... É 2B entre 2B e 2C, tá? Nesse momento, se você olhar pra ele, tá meio 2B. Mas assim que eu faço e eu amasso e ele fica bonitinho, ele ainda tá meio úmido, ele fica 2C, tá? Porque meu cabelo é um do lado, ele não forma um cacho, mas ele é um do lado. Só que tá vendo que ele é meio arrebentadinho, gente? Uma vez uma moça me falou que é porque eu faço escova e chapinha. E aí você tira a estrutura do cacho, do ondulado, enfim. Pode ser, não vou duvidar dela não, porque ela é uma cachada linda e deve saber do que tá falando, né? Eu sou uma mera ondulada que nem sabia que tava fazendo transição capilar. Bom, enfim. Eu tô usando essa gelatina, eu misturo com esse creme aqui que eu mostrei pra vocês. Eu misturo com esse ou com esse aqui que eu comprei também, da Salon Line também, que é um ativador de cachos, maionese, tá? É hashtag Tô de Cachos, da Salon Line. Ele não tem sulfato, não tem petrolato, não tem silicone, não tem óleo mineral, não tem parafina, enfim. É um produto bem bacana também, ó, pra curvatura 2A, 2B, 2C e 3A. Então eu comprei porque esse é pro meu cabelo. E aí, ou eu misturo ele com esse ou misturo com esse. Eu confesso que eu misturo mais com esse daqui, porque eu adorei, eu adorei o cheiro. E aí, você faz uma misturinha, passa no cabelo finalizando, passa assim, sabe? E aí depois amassa. Eu vi uma moça aqui, eu me inscrevi no canal dela, eu acho que ela se inscreveu no meu também, então se ela ver, ela vai lembrar. Ela tava fazendo fitagem no cabelo, não sabia nem que isso existia, gente. E é legal, você vem com um pente largo, aí você puxa o cabelo pra soltar bem o cacho, taca produto e amassa. Só que o que aconteceu? Eu fiz tudo errado. Ela falou, põe bastante produto, eu pus. Só que meu cabelo ficou muito estranho, ele ficou muito pesado. O cacho, em vez de fazer o cacho, o cabelo meio que alisou. Enfim, eu ponho menos quantidade, eu não ponho tanto produto como eu vi assistir a moça fazendo a fitagem. Pra falar a verdade, a fitagem eu só fiz essa vez, que eu botei muito produto. Eu preciso tentar fazer de novo usando um pouquinho menos. Como eu tô fazendo minha finalização? Eu passo a minha gelatina, junto com o meu SOS Cachos de Coco e amasso bem o cabelo. Tô amando. Bom, gente, a gelatina foi R$14,95. Deixa eu mostrar tudo, senão o vídeo fica só aqui falando nisso. Isso aqui não tem preço, tá? Mas foi R$17,00 que eu lembro. E esse aqui foi R$14,90, tá? Eu não comprei no mesmo lugar. Na verdade, esse aqui eu comprei num lugar e esses dois eu comprei em outro. Eu comprei também, no mesmo lugar que eu comprei a gelatina e o creme pra pentear, eu comprei um tratamento profundo da mesma linha do SOS Cachos Coco Tratamento Profundo. E eu faço, hidrato o cabelo. Eu hidrato no banho, deixo lá ou eu ponho uma toca, uma toquinha, passo, lavo o cabelo. Lembrando, né? Se você não assistiu o meu videozinho de cronograma capilar ou o vídeo de escolher shampoo, é legal ver porque eu ensino bem como que, em que momento que a gente usa o tratamento de cabelo. Tem que passar um shampoo, passar ele e condiciona. O condicionador, ele sela a cutícula. Então, enfim. Eu lavo o cabelo, passo, fiz usei uma vez só, gostei bastante. Mas eu fiz no banho. Eu quero passar e deixar um pouquinho no cabelo pra ver se o efeito... Porque normalmente o efeito é melhor quando a gente deixa mais tempo. Põe a toca, vai fazer alguma coisa, depois vai lá, lava e condiciona o cabelo. Mas curti bastante. Esse daqui foi R$6,00, gente. Foi R$5,85. Foi muito baratinho. Mas também vem pouquinho, né? Só R$120,00. Tá? Mas eu comprei mesmo pra testar. Aí eu falei, ah, se eu gostar, eu compro um pote maior. Mas, ó, aprovado. Esses dois produtinhos aqui da Maria Natureza, o nome, da Sala Online também, tá? É... Poder das Castanhas, Amenda, Carité e Macadamia. Eu amei o cheiro. É um cheiro um pouquinho forte. Se fosse na minha fase de enxaqueca, talvez me atrapalhasse um pouco. Mas, graças a Deus, depois que eu tive meu filho, a minha enxaqueca, minhas crises de enxaqueca melhoraram absurdamente. Eu quase não tenho mais. É muito cheiroso, gente. Gente, é um cheiro maravilhoso. Maravilhoso. Maria é um shampoo que tem bastante óleo, tem amêndoa, tem carité, tem macadamia. É um shampoo nutritivo. E nós, cacheadinhas, embora o meu cabelo é ondulado, não é cachado, tá? Não vem reclamar, não. Mas nós que temos o cabelo ondulado, o cabelo cacheado, a gente precisa de muita nutrição normalmente. É uma duplinha de shampoo e condicionador perfeitos pro cabelo cacheado, pro cabelo ondulado, ou pra aquele cabelo que tem frizz, tudo que o meu cabelo tem. Então, ó, ainda não testei, tá? Eu acabei de comprar. Isso aqui, na verdade, eu comprei ontem. E vou testar, porque eu não lavei... Na verdade, o meu cabelo eu vou lavar amanhã só. Hoje eu lavo sempre dia sim, dia não. E aí eu vou usar. E depois, se vocês quiserem, coloca aqui embaixo na descrição. Eu faço resenha, tá? Desse kitzinho aqui. Eu não usei ainda. Eu não sei opinar. Bom, o shampoo e o condicionador foi R$29,90, tá? Os dois. Foi quase R$30,00. Foi R$14,00 e pouco. Um, enfim. Deu R$29,90. Eu comprei também um esmaltinho lindo, moro filhoso. É da linha da Juliana Paz, da Ju Paz. Sabe que é gostosa. Amei, amei esse nome, gente. Então, ainda não usei. Acabei de comprar. Foi R$5,00 esse esmalte. Eu uso chips. E aí eu queria fazer esmaltação em gel. Queria, enfim. Eu precisava de uma cabine UV, tá? Resumindo a história. E eu queria também fazer, aprender a fazer poligel. Eu comprei um kitzinho de poligel. Ele não tá aqui. Mas eu não consegui. Não me acertei. Nem trouxe por isso, gente. Achei um pouco difícil de fazer. Não gostei do formato da unha. Ela quebrou com muita facilidade. Aí eu falei, gente, não mexa em time que está ganhando. Minha unha, eu gosto dela sim. Eu uso chips da Kiss. Eu já falei pra vocês. Eu acho que é o melhor chips que tem. E, enfim. Só que eu queria esmaltação em gel. E aí, metade do problema tava resolvido. Eu comprei a cabine UV. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês. Pra fazer a minha esmaltação em gel. Maravilhosa. Ela foi 60 reais, tá? Comprei no site Mercado Livre. E eu vou falar pra vocês, gente. Vale a pena. Sabe por quê? Eu não sei numa unha que não seja unha pochiça. Mas a unha pochiça, normalmente, tá? Eu faço toda semana. E aí, quando eu faço três dias depois, o esmalte já tá sem brilho. Já tá, sabe? Quando fica... Fica feio. Não fica bonito. Aí você tem que ficar passando extra brilho. Pra reviver a cor. Gente, com o top coat na cabine, não tem essa. O esmalte fica com brilho sensacional. Eu tô com esse esmalte há quase duas semanas, gente. É que hoje eu andei me maquiando. Não sei se tá... Não, tá bom sim, ó. Olha o brilho que tá a minha unha, gente. Tem quase duas semanas. Então, olha. Foi um investimento que valeu muito a pena. Eu vou fazer sempre. Porque agora você... Eu usei um esmalte normal, tá, gente? Cadê meu esmalte da Jupaz? Tipo um esmalte desse. Aí eu comprei um top coat que ele não tá aqui. O top coat eu já tinha comprado, tá? Por isso que eu não trouxe. É um top coat. No Mercado Livre tem. Procura lá. Top coat. Desses que vão na cabine UV. Aí eu comprei a cabine UV. Você passa o top coat por cima do esmalte. Aí coloca aqui na cabine. Olha só, gente. Ela marca o tempinho. Na verdade, você não precisa nem ligar ela. É só você colocar a mão que ela já começa a contar o tempo. E aí você deixa mais ou menos... Essa daqui é de LED, tá? Um minutinho. Um minutinho já tá bom. Se fosse aquela outra que não é de LED, dois minutos. Nessa daqui, um minutinho só. E aí ela apita. Ou você pode regular o tempo, ó. Que tem 60 segundos, 30 segundos, 10 segundos. Gente, eu amei essa compra. Achei que super valeu a pena aqui o fio dela. E comprei no site Mercado Livre. Não vou nem contar que parcelei em 200 vezes. Na minha cabine UV eu comprei também uma lixadeira de caneta. Uso pra várias coisas. Pra lixar a chips. Pra poder moldar ela. Pra poder caber aqui, ó. Aqui eu tenho que arredondar quando eu vou fazer minha unha. E também porque eu queria muito a lixinha. A ponteira. Que vem com umas ponteirinhas assim, tá, gente? É que ajudasse a levantar a cutícula. Porque como sou eu que faço, aí a gente coloca aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? E aí a gente vem aqui, liga. E aí vem aqui assim, ó. E aí ela ajuda a levantar a cutícula. Aí facilita bastante. Até remove um pouquinho da cutícula. E facilita bastante eu fazer a unha, gente. E aí essa lixadeirinha aqui, ó. Eu uso basicamente. Na minha unha eu não uso não. Eu uso basicamente pra moldar a chips no formatinho que eu quero. Diminuir, arredondar, fazer o que eu quero fazer. Amei também. Usei. Eu já usei uma vez essa mão aqui. Eu fiz com a lixadeira e usando a minha cabine UV. E, cara, valeu muito a pena. Ah, essa lixadeirinha aqui foi R$39, tá? No Mercado Livre também. R$39 não, gente. Me perdoe. Foi R$32 também no Mercado Livre. Tá? Eu comprei no mesmo lugar que eu comprei a cabine. Eu comprei também mais uma colinha pra minha unha postiça. Eu gosto de usar essa aqui. Vocês sempre perguntam. Vocês falam muito assim pra mim. Nossa unha não descola? É... Descola. Não tô dizendo que não vai descolar nunca. Mas é difícil, tá? Essa mão aqui veio descolar agora. Mas já tá com quase duas semanas. É... Já tá na hora de fazer, de tirar. Eu tiro, higienizo. E às vezes eu fico um dia sem e aí eu coloco de novo. E eu uso essa colinha aqui da Kiss. Ela é maravilhosa. Pra mim é a melhor cola que tem, tá? Tem outras colas da Kiss que eu já usei. Mas essa daqui pra mim é a melhor. É a verdinha. E essas foram as minhas comprinhas do mês de setembro. Se vocês gostarem, eu trago no finalzinho, no início do mês de novembro, as minhas comprinhas do mês de outubro. Combinado? Vamos fazer assim? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra mim. Fiquem com Deus. Um beijo bem grande, cheio de amor no coração de vocês. Me ajudem a chegar a 5 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de vocês, hein? Rumo aos 5 mil. Um beijo, gente. Tchau. Ah, eu amo vocês. Tchau, gente. Tchau, gente.